E aí, você sabe como é que segura um microfone na hora de cantar? Pois é, eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Então assim, muita gente me pergunta como é que eu devo segurar o microfone, será que eu devo usar tipo o Silvio Santos aqui? Não. Também a gente não deve deixar muito longe. Tem uma distância ideal pra gente usar o microfone. Vamos supor que chegou a tua vez de cantar lá no karaokê. Você esperou aquela fila enorme que sempre tem trocentas pessoas cantando antes da gente, né? Mas chegou a tua vez. A gente não canta no microfone com ele grudado na nossa boca. Aqui, assim, ó. Não faz isso não, porque você vai estar beijando o microfone. Olha, até marquei de batom o meu. Você vai estar beijando o microfone. Isso não é legal. Mesmo porque, hum, várias pessoas cantam nos microfones aí de karaokês por aí. E é meio nojentinho, né? Quando você for cantar, você deixa uma distância de uns dois dedos, tá? Aqui assim, ó. Aqui é o ideal. Aqui quando você estiver cantando, você vai conseguir projetar a sua voz no microfone e vai ficar bem audível. Se você fizer assim, ó, você já tá fora da região do som. Então, pouco som vai pegar aqui no microfone. Se você fizer assim, ó, também o teu nariz não canta. Não adianta. Não funciona. Então, claro que é na direção da tua boca, uns dois dedinhos aqui de distância, tá ótimo. E aí, chega na parte da música que tem um agudo. Nesse agudo, você dá uma afastadinha a mais. Porque se você cantar muito forte, muito agudo, com o microfone muito próximo da sua boca, isso vai gerar um chiado na caixa, vai ficar distorcido e não vai ser legal. Então, recapitulando. Notas e graves você deixa mais próximo. E notas agudas você vai afastar. Tá? Combinado? Outra coisa importante quando a gente canta com o microfone é que às vezes a gente se distrai enquanto tá cantando a música. A cabeça vai lá pro mundo da lua e já vi vários alunos meus fazendo isso. Eu sempre alerto e uns fizeram já minha apresentação e eu quis esganar. Então, ó, o que é legal? Você tomar cuidado pra você não ficar afastando a sua mão do microfone. Você tá cantando aqui, tem que ficar aqui o tempo todo. Porque se você ficar mudando aqui, o som não vai mais pegar. Vamos supor. É isso que acontece. Você fica afastando, a tua voz vai sumindo, não vai ser captada. Claro que no calor do momento, a gente tá lá se empolgando, cantando e o microfone vai para lá longe, né? Lá na esquina. Então, você não pode deixar isso acontecer. Tem que ficar bem esperto, acordado aí também, ficar de olho e deixar o microfone bem próximo. Ah, e agora uma coisa que você também não pode esquecer é de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho também pra você sempre ficar por dentro das minhas novidades. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!